E ae pessoal, aqui quem fala é o OK666 e estamos aqui de volta em Roblox com um jogo épico, bonito e bem criativo E bem cheiroso É, eu ia falar, presentes convidado então? E ae convidado? É, sou eu Flávio, voltei Beleza, estamos aqui em Wood Tycoon, que é um jogo de... de lenhador A gente é lenhador, a gente é lenhador barbudo e a gente tem que coletar madeira Já tô sentindo a barba Hum, você tá sentindo a barba, né? Ha! GAY! Tá pinicando aqui no meu corpo Que gay E estamos aqui nesse servidor aqui, eu já tô um pouquinho evoluído, então eu já tenho caminhão Caminhão! 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 Ó, aqui você promete não se assustar quando você chegar aqui Tomara que você não tenha destruído nenhum pedaço da casa, nem construído nada que é indevido Bom, eu tô aqui na parte da montanha De vulcão Eu não vou lá no vulcão porque eu morro, se eu for lá Ó, tá vendo? Lá em cima é um vulcão Então eu vou pegar madeira branca pra me fazer uma mesa Que eu quero uma mesa branca pra mim Assista Não, eu quero uma mesa branca por causa que mesas brancas são bonitas Eu não tenho a cor chocolate ainda Tem madeira de toda com outra cor aqui Nossa, o negócio da árvore caiu antes de eu terminar de cortar ela, que sacanagem As árvores brancas são suicidas E bom, nesse jogo aqui a gente tem a liberdade aqui de cortar as coisas com o machado Temos veículos que servem pra carregar as coisas Que na minha opinião foi muito bem feito isso Temos físicas muito interessantes também Temos muito tipo de madeira e locais pra visitar Esse jogo aqui é o jogo de lenhador mais completo de todos Se alguém tiver inventado algum jogo de lenhador Que, meu, é uma ideia que não foi muito explorada nos outros jogos Mas esse daqui explorou completamente e fez isso lindamente Então eu vou colocar aqui Os carros são bem sólidos Pra carros no Roblox Que isso chegou a me assustar de primeira mão Mas eu gostei disso Eu achei bem interessante Primeira mão, outra dimensão Aqui nesse jogo também é possível construir E a construção dele não é aquela construção chata Que você coloca bloquinho por bloquinho e já tá pronto Blocos de graça infinito Você realmente tem que fazer Os blocos com materiais que você vai coletando Ou comprar com dinheiro que você ganha vendendo madeira Na loja e coisas do tipo Você não vende automaticamente Não é que nem aqueles Tycons E você vai colocando coisa numa máquina E ela já sai e já te dá dinheiro Você realmente tem que ter trabalho aqui nessa porra Porque lenhador não é de fuleiragem não Tem que realmente levar com madeira na mão E é isso aí Eu tô carregando um tronco enorme de madeira Que susto Então vamos entrar aqui O Flávio tinha entrado ali E a porta do outro lado não fechou Mas tudo bem Eu não vou perder essa porta batendo na árvore Então Que nem é na GTA, né? As árvores aqui podem ser destruídas Que é bom Lá no GTA as árvores eram feitas de adamante Ela não quebrava aquela praga daquela árvore Acho que até o Wolverine Se socasse uma árvore daquela Ele ia ficar com dor na mão Ele ia quebrar a mão Mas, gente, o Steve do Minecraft Vai pro GTA Ele se mata três dias depois Ele não consegue coletar madeira Não é? Não, não Ele vai socar a árvore Ele fica chateado Ele vai socar o prédio O prédio cai Como assim? Como assim? Não entendi Não, tipo Os posses no GTA Eles quebram com qualquer coisa Mas as árvores são indestrutíveis Já percebeu isso? Eu sei disso Eu tava zoando, cara Mano Véio Você soca um poste de luz Feito de aço Ele cai Aí você passa com um tanque de guerra Por cima de uma árvore E a árvore para o seu tanque de guerra E ainda Esse bobe ainda explode Não, não é pra tanto Ao menos que você já tenha tomado muito tiro Aí você explode Caraca, cara Tá um saco pra me levar essa árvore até aí Tá, eu peguei um pouquinho aqui de árvore branca Pra mim fazer móveis Ah, você tá levando uma árvore branca? E eu tô levando uma árvore branca enorme Pra sua casa Ah, você tá levando aquelas árvores mais claras Eu fui realmente buscar a cor branca lá na montanha O branco branco mesmo Não o madeira claro É você aí, Flávio? Oi? Ah, não, não é você Sou eu É você? Aham Caralho, só as pilhas de madeira ali do Flávio Caralho E ainda vou transformar isso aqui em pilha Caralho Em pilha, Hayovac? Que bosta de piada Ó, se o senhor pudesse vir aqui Com esse seu caminhãozinho aqui abençoado E eu pudesse jogar isso aqui em cima do seu caminhão Tá, cara Pera aí Eu tô colocando aqui madeira Pra transformar em imóveis Quer que eu faça isso? Não, eu já tô fazendo Já, já tô Tá roubando um emprego, ó Foda-se A fábrica é minha Eu roubo o emprego de quem eu quiser É, isso daí é um emprego, cara Você não pode roubar o meu emprego Se eu não está, você não paga Você tá demitido Briggs Bom, vamos lá É por causa que eu gosto de construir imóveis Caralho Aí, ó Tô chegando, ó Caralho O que é? O tamanho da árvore que tá carregando, fera Meu boneco Ele deveria aumentar a força com isso, cara Sério Não é não? Tá, deixa eu colocar lá A mesa no lugar certo Vou colocar aqui na frente do sofá, beleza? Não é tão que o meu boneco anda sem camisa Olha o tamanho do músculo dele Aí quando vai ver, tá dois pixels Ah, droga Ah, sobe Levanta, levanta Joguei Tô tendo muito trabalho aí Ih, caralho Tipo, eu fui passar com um pedaço de toro Caraca Tá de sacanagem, velho Aí, ó Fico Óquio Óquio O que é? Abre Caralho Caralho Eu fui passar com essa merda da árvore até aqui E isso acontece? Você passou ela toda? Não Sim Como? E ela desapareceu Caralho Eu tô vendo o troco, caralho Não, mano, não Caralho Caralho Eu tô gravando isso Eu não acredito Mas tô vendo Cara, eu sou muito bom Mano Vai chegar na montanha essa porra Imagina se chega em cima do vulcão Caralho, velho Mano Eu sou muito mito, cara Caralho, meu Mano Ele não para Parece o nariz do Pinóquio Caralho E como que a gente vai levar isso agora? Caralho, sumiu Ah Para Ah, não Onde foi? Não sei What? Cadê? Não sei Eu acho que foi tão grande, cara Imagina botar aquilo lá dentro de incinerador Caralho Eu tava pensando exatamente nisso Não, na moral Pra tu ver como é que eu sou mítico Eu dou outra dimensão no carro Quebra uma árvore inteira E ainda carrega ela pra qualquer lugar Caralho, velho Mas onde foi parar? Tá dando uma esmagada, velho Eu levei a sério Eu não fui esse bagulho de cortar a árvore Não é não? Mano Eu fiquei chateado Sumiu E ficou fazendo mó tempão lá o bagulho lá Pra sumir É Chorando aqui Você tinha pegado também na hora que eu peguei a madeira? Acho que sim Então bugou Peraí, deixa eu entrar no seu caminho Tá, vamos carregar ele com essa madeira toda aqui Cuidado Porque acho que eu dei outra dimensão nele de novo Não é não? Toma cuidado que você é o rei do bug, cara Você consegue bugar Você consegue bugar tudo no Roblox, cara Cuidado Espera, espera, espera Vamos carregar o caminhão Ah, tá Vamos carregar o caminhão E aí a gente vai vender isso lá na cidade Ok? A gente vai vender na loja de barba Yeeey Porque somos venhadores barbundos sem barba Vamos mostrar o easter egg que a gente descobriu Bora Caralho Vale, velho, tem muita coisa aqui Caceta Vou parar de... Aí, na moral, já posso me... Já posso me... Como é que eu posso dizer? Já posso me... Caraca, como é que eu falo mesmo? Denominar o rei do bug? Já posso me aposentar Na verdade, a gente precisa vender isso aqui tudo E aí eu te pago Eu já posso me aposentar já Por causa que... Você viu o tamanho da madeira que eu fiz? Cara Se aquilo a gente vendesse, velho Aí sim, mano Você... Você ia tomar um tapinha nas costas E virar empresário, velho É Porque, porra Aquilo lá foi mítico, hein? 4V O que que eu mais tenho no meu char aqui é cagada Né não? Tipo, criando o char do Flávio Cagada Cagada E cagada Isso E 2% de sorte E... 80% de bug É Aí, fez ele certinho Parabéns Foi um cara perfeito Aí, tipo Quando... Quando eu termino de fazer você Aí buga E assim foi feito o final do universo Outra dimensão? Você deu outra dimensão aqui Cuidado Mano Nossa, velho Tipo, a madeira saiu voando aqui Ficou flutuando no ar Eu... What? Cuidado, velho Não dá outra dimensão de novo Por favor Essa habilidade é muito poderosa Cuidado Eu posso acabar com qualquer apelão no mundo Você pode bugar o universo e crachar sem salvar a casa Ai... Agora eu vou Volta tem... Uma tora gigante destruindo o mundo Aquela tora lá é perfeita pra Dilma Pra socar no mapa Cara, mas eu não sei como que você fez aquela merda, velho Cara, sabe o que eu fiz? Eu não sabia aquela árvore que eu tava arrastando o mapa todo? Uhum Então Ela caiu dentro do incinerador sem querer Mas como que ela caiu sendo que ela não passa? Caralho Mano, eu acho que tem limite de coisa que pode carregar no caminhão Pera aí que eu quero subir no caminhão Tá, sobe aí Pô... Não Pera Outra dimensão Eu pensei que você ia dar um outra dimensão, um freeze holdar aqui Porra Tá do mesmo jeito Tá do mesmo jeito o bagulho Mano O que? Sério, eu fiquei com medo ali, velho De tronco Né não? Mano, se a gente vendesse aquela porra A gente ia se tornar imediatamente os caras mais ricos do server Sabe? O cara fica parado na nossa frente só pra bugar O cara jogou dentro do nosso caminhão uma árvore Ó, dá pra abrir a parte de trás Dá? É, ó Eu abri, ó, tá vendo? Que legal Ah, e dá pra carregar um tronco É Que fada Ó, caiu aqui também, ó Deixa eu pegar e jogar Essas árvores brancas dão bastante dinheiro também Cara, eu tô fazendo só fortuna Eu sou eu que tô cortando essas árvores É, depois eu te dou dois mil, beleza? Depois tu vai me dar quanto? Dois mil Eu quero só que expanda a minha casa só Só isso que eu quero Nossa, brota uma madeira aqui do nada Brota Tipo, do nada Já pensou, tipo, do nada Spawn naquela madeirona aqui? Aí eu ia vender Eu não? Mas eu acho que aquilo lá nem chegava no incinerador, velho De tão grande E a gente pegou toda... Ó, pega essa madeira aqui vermelha que ao mesmo tempo comigo, vai Pega ela Pega essa madeira aqui vermelha Peguei Ah, caralho, solta Ela não buga, cara Toda vez que a gente pega Ó, viu? Eu peguei e você pegou junto Aí ele ficou bugando Aí quando eu soltei, ela não parou no lugar certo Tá, vamos pra casa Nossa, a quarta tá feita Então é isso, pessoal Quem gostou do vídeo, dá um like Dá um favorito Cuidado com bug Se inscreve no canal Quem já não for inscrito E like pela tora da Dilma É, né? A tora da Dilma Tipo, é grande pra caralho Só serve pra fuder E depois ela desaparece É mesmo? Vou rir disso até amanhã Então é isso, pessoal Quem quiser continuação aqui Tipo, um vídeo 2 desse mapa aqui Deixe nos comentários aí Porque, meu Ele é muito completo esse jogo Ele é muito complexo Ainda tem muitos easter eggs Tem muita coisa pra fazer ainda nesse jogo E ele é bonito pra caramba Na moral, esse jogo aqui é muito bom É bonito, é cheiroso É um galão esse jogo Hum, que delícia Mano O Plank tá dormindo aqui na cama Chega aí Vem cá Vem cá Tem uma tábua dormindo na minha cama Eu pensei que aqui é vendida essa porra Dessa tábua aqui Vai ficar em cima da mesa agora Deixa ela aí agora Uou, a impressão minha Esse vaso cresceu Não, deixa aí o vaso Deixa ela aqui Beleza Então é isso O que eu falo O que eu vazou E fui Pachadada na cara Pachadada na cara Tchau